Então, bom dia! Eu vou fazer aqui um vídeo de como fazer linha de marcação no Pdesign, que tem muita gente que gosta de trabalhar com o Pdesign, né? Então, vamos lá fazer linha de marcação no Pdesign. Primeira coisa que eu fiz foi separar a barrinha que eu quero fazer ali a linha de marcação e colocar na minha área de trabalho, porque vai ser mais fácil para eu abrir ela, né? Como eu tenho aqui vários programas de edição de bordado no meu computador, que eu tenho o Emburge, eu tenho o Will com o Embroider da Janome, eu tenho o Pdesign, que é... Tenho outros que não estão a talho aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir no Emburge. Então, por isso, eu vou clicar aqui, ó, abrindo o Pdesign. Coloquei a minha barrinha aqui na frente e vou clicar em cima do Pdesign. Se você tiver só o Pdesign instalado no teu computador, você vai clicar em cima da barrinha e ela já vai abrir no Pdesign, tá? Nesse caso aqui, nós vamos importar ela. Ó, eu vou fechar esse assistente aqui, eu vou clicar aqui, ó, fechando esse assistente. Vou selecionar o bastidor da minha barrinha que eu quero, ó. Ele já está aqui, ó, em 13x18 e já deixei ele na horizontal, que é girar 90 graus, né? Então, já está na posição certa. Agora, eu vou lá na área de trabalho buscar a minha barrinha. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou clicar aqui em cima, tá vendo? Do lado esquerdo, lá em cima, uma pastinha amarela, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse em cima, ó, aqui ela abriu na pasta de barrinhas, mas a minha barrinha está na área de trabalho aqui, ó, tá vendo? Eu clico aqui na área de trabalho e vou procurar aqui, ó, vou vir para baixo para procurar aqui a minha barrinha, tá? Que eu quero colocar as linhas de marcação. Então, está aqui, ó, a minha barrinha. É mais fácil eu achar quando eu já deixo ela separada. Bom, já cliquei aqui, ó, barrinha de lavabo, vou abrir aqui, ó, clicando em abrir. Abrir, ela vai abrir aqui na minha área de trabalho, né? Que eu já tinha selecionado. Então, ela está aqui. Bom, mas eu vou aumentar ela para eu poder fazer a linha de marcação, que fica mais fácil para eu fazer a linha de marcação com ela maior. Então, eu vou vir aqui em cima, ó, tá vendo? Nessa lupinha onde tem o mais, eu vou clicar uma vez, vou esperar o meu programa. Ah, não, primeiro de tudo eu tenho que vir aqui, ó, selecionar, selecionar tudo. Selecionei tudo, ó, deu essa, esses quadradinho preto ao redor, daí sim, aí eu vou vir aqui, ó, e vou lá em cima naquela lupinha com mais e vou aumentar. Então, vamos ver, é, tem que ser duas vezes, vamos aumentar ela. Ah, tá, eu cliquei na lupa e tenho que clicar aqui em cima, né? É que eu estou acostumada com o embird, nem ligue não. Então, eu cliquei na lupa, ó, a lupa está aqui, ela já ficou maior, vou colocar um pouquinho maior ainda, bastante maior. Pronto, para tirar a lupa agora, eu venho aqui, ó, na seta e clico na seta. Pronto, voltou a ser seta o meu, a minha ferramenta aqui. Então, agora eu vou puxar para a lateral aqui, ó, até onde começa a minha, aqui, ó, a minha barrinha, né? Então, vamos lá, ó, para eu mexer com a com a barrinha, ó, é só eu vir aqui, ó, nessa, colocar para um lado e para o outro, ó, tá vendo? Eu consigo fazer aqui, ou então, clicando aqui nessas setinhas, ó, tá vendo? Aí eu consigo colocar minha barrinha para o lado. Bom, agora que a minha barrinha já está aqui aumentada para eu poder fazer a linha de marcação, eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta chamada formas e vou clicar nessa ferramentinha aqui, ó, curva aberta, tá vendo? Curva aberta, ó, vou clicar aqui, pronto. Agora, eu vou fazendo aqui, ó, os meus pontos, eu cliquei uma vez com, com, ali, com o ponto esquerdo e vou clicando aqui com o ponto esquerdo, tá? Ó, clicando com o ponto esquerdo e vou, e vou fazendo aqui as minhas curvinhas, ó, tá vendo? Eu, eu aumentei bastante aqui a minha linha de marcação porque é mais fácil de eu ver. Bom, eu cheguei aqui, agora eu tenho que mudar a direção. Eu fiz um, aqui, um cliquezinho com o botão esquerdo, vou vir já do lado e fazer outro clique para eu poder mudar a direção da minha barrinha aqui, ó, tá? E vou fazendo assim, tem até uma ferramenta que eu posso arrumar os pontos ali, é, colocar, mas assim, ó, eu prefiro fazer aqui assim com essa ferramenta que já vai ficando pronta. Cliquei aqui, venho para o ladinho e clico do lado. Agora eu vou vir aqui, ó, vou colocar a minha, pode ficar tranquilo, tá? Não tá fazendo ponto, eu só tô colocando a minha barrinha para a lateral, tá? Volto aqui novamente, ó, e continuo clicando na minha barrinha, ó, clicando com o botão esquerdo do mouse, tá? Ó, clicando com o botão esquerdo do mouse, você segue essa linha, essa parte de baixo, ó, eu dou um clique aqui e venho com o mouse só para o ladinho e dou outro clique para poder mudar a direção, tá? Ó, para vir para baixo. Então, vou vindo, agora eu vou vir aqui para vir mais para frente novamente com a minha barrinha, né? Olha aqui, tô vindo para frente, vou voltar aqui, e vou continuar clicando aqui em cima com o botão esquerdo do mouse, ó, tá? Clicando com o botão esquerdo do mouse, vou clicando e vou fazendo a minha barrinha, tá? Aqui eu cliquei ali, venho para o ladinho, clico para poder mudar a direção, ó, tá? Pronto. Vamos lá, vamos colocar um pouco para o lado a nossa barrinha aqui, você não precisa aumentar tanto se você não quiser, tá? E vamos clicando aqui para chegar até no final. Então, essa aqui, ó, aí chegou aqui no final, você dá dois cliques rapidinho com o botão esquerdo, tá? Ó, por que que aconteceu isso? Porque eu deixei aqui em cima, ó, tá vendo? No ponto zigue-zague. Então, eu vou selecionar essa aqui, ó, essa minha costura que eu fiz, eu cliquei em cima com o botão esquerdo, aqui no número 3, ó. Agora eu vou clicar com o direito em cima e vou aqui, ó, selecionar objetos, que é esse aqui somente. Aí eu vou vir aqui em cima, tá vendo? Ó, eu podia ter feito isso antes, mas vamos lá, colocar aqui, ó, vou colocar no ponto corrido, tá vendo? Ponto corrido. Pronto, ficou ponto corrido, tá? Então, aqui já está selecionado, eu fiz a primeira linha, que é a linha de marcação, agora eu quero que está aqui, ó, número 3. Agora eu quero fazer a segunda linha, que é a minha linha de corte. Então, eu vou clicar, eu vou estar aqui, ó, com ela selecionado, vou no meu computador, na tecla Ctrl, que é aquela tecla C, T, E, R, L, vou segurar ela, aí vou apertar o C e o V. Pronto, tá vendo? Aqui do lado, ó, aqui do lado eu fiz mais uma linha, mas essa linha eu tenho que mudar a cor. Então, eu vou pegar e vou clicar em cima de qualquer cor aqui, ó. Ela está selecionada, tá vendo que tem um quadradinho azul do lado dela? Então, eu vou clicar aqui, ó, no amarelo. Pronto, ela ficou amarela. Mas elas têm que ficar, é a primeira coisa do bordado, elas não podem ficar aqui embaixo. Então, eu vou clicar aqui, ó, em cima da vermelha, tá vendo? Com o botão esquerdo do mouse, eu vou clicar, segurar e levar ela pra lá, ó. Botei lá, coloquei ela lá pra cima. Agora eu clico na amarela aqui também, ó. E com o botão esquerdo do mouse, eu levo até ela ficar com essa listrinha vermelha ali, ó, em cima da número 2 e posso soltar, tá vendo? Então, ficou, primeira coisa que a máquina vai bordar, a vermelha, a barrinha vermelha, a segunda amarela, a terceira é a parte que ela faz dentro pra cortar, é esse daqui fazer em Richelieu, e a última parte é essa parte branca, tá bom? Agora, então, a minha barrinha já está pronta. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, eu quero o menos, o menos, eu não lembro onde é que... Ah, tá aqui, ó, menos, tá? Menos, menos, tá? Aqui está a minha barrinha, a minha... Aqui já está, né, a minha barrinha com as linhas de marcação e linha de corte. Agora eu vou vir aqui, vou selecionar tudo. Essa é uma maneira bem fácil, tá, de fazer. Tem uma outra forma pra arrumar melhor as linhasinhas, mas essa é a maneira mais fácil que você faz, e aí você já tá com a tua barrinha, as tuas linhas de marcação prontas. Então, agora aqui, você vai vir aqui em cima, ó, tá vendo na flor ali do P-Design, vai clicar com o botão esquerdo do mouse e vai vir aqui, ó, em salvar como. Ou você pode simplesmente salvar a tua barrinha, tá? Porque nesse caso, você só acrescentou duas linhas que não mexeu em nada, não tirou nada, você pode simplesmente salvar. Pronto, a minha barrinha já está com a linha de marcação e já está salva. Então, essa barrinha aqui, que tá aqui na área de trabalho, tá vendo? Ela já está salva com a linha de corte feita no P-Design, tá bom? Então, é assim, uma maneira bem fácil. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa que você não entendeu, pode entrar em contato comigo e eu ensino melhor, tá? Dou outras dicas. Então, um beijão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre vai ter coisas novas, tá bom? Beijo pra todos.